Você sabia que se usa uma técnica japonesa no estudo da leitura rítmica? Pois é, uma técnica que chama-se apontar e falar. No Japão, eles começaram a colocar as pessoas que trabalhavam no metrô para apontar no sentido do que eles iam fazer e falar o que eles iam fazer. Assim, eles conseguiram diminuir em 80% os erros, acidentes no metrô japonês. Da mesma forma, a gente usa essa técnica na leitura rítmica. Não foi baseado nisso que o Adamo trouxe essa técnica para a leitura rítmica, mas é legal contar essa historinha para fazer um pouco mais de sentido. Então, o que você faz? Você aponta o final dos padrões quando você está fazendo a leitura. Assim, você está sempre identificando o tempo e você não corre o risco de misturar o visual de um padrão, a pausa de um padrão com o outro. E pode ficar tranquilo, não tem contraindicação. Eu fiz isso do início ao fim do método Príncipe inteiro, 546 páginas de pura leitura rítmica e estou aí tendo a oportunidade de passar esse conhecimento para as outras pessoas. Então, é só fazer que vai dar super certo.